Música CCITL inudar parceiro estratégico governo para desenvolvimento, economia e a Timor-Leste. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano e Aniversário e está tendo uma situação o look político chamado o setor privado e o atemoral da sala da sala as audiências tem um in него esse item está aqui o local disse que não fala mas o que usa estáu com a hora e o li面 at lambene temor foi todo o respeito contra o maldito sobre o casino e o que costuma começa o o primeiro da marca do ano 99 as coisas pronto mas mas o capital, mas a mim servei muito que nem a gente, a gente vai ver a gente que tuas, fila você acudir, não é fácil depois, nós temos uma empresa multinacional que morreu de 100 anos e nós reconhecemos 42 bilhões de dólares e eles têm um orçamento e eles têm um estado e eles têm um competência e eles têm um trabalho 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 presidente CCT, o seu Parlamento Nacional consulta ao setor privado para que ele seja ligado ao investimento vice-primera-ministro do Ministro Coordenador do assunto econômico do Ministro do Turismo no Ambiente Francisco Calboadilai o governo comprometido, a sua apoio ao investimento refere não é um governo mesmo liderado, se tem um bom que será na cena no goleão E o homem tem que ir pronto, e tem que sair do Nhatan para servir o povo. Parceiro, governo Nhatan, parceiro, setor privado. E qualquer nação ainda é forte quando o setor privado não é forte. E o senhor? E o senhor? E o senhor? E o senhor? O sistema de serviço é muito econômico. O serviço é muito trabalho para楼, mas não sabemos o serviço para o que está lendo. Foram essa organização. Pronto, nos meus filhos são muito loucados. Eu pronto para os serviços para vocês. Pronto para os rôos para vocês. Para o que está lendo, eu e eu lamento a sua mãe, O que é isso? Para o futuro, o governo se continua bucadal Atos setor privado, Sirao, Sira e Liur Bele estabelece a cooperação Olima Investa e Timor-Leste Equipa Cobertura, Xiemen